A GTX 670 é o terceiro modelo da linha atual de placas da NVIDIA. A GPU é baseada na arquitetura Kepler e possui diversos recursos exclusivos. A placa também suporta nativamente todos os últimos recursos mais avançados do DirectX 11, incluindo aceleração de vídeo de alta definição e tessellation. Tudo isso para garantir a melhor qualidade de imagem possível. Ela possui o recurso GPU Boost, que pode aumentar sua capacidade dinamicamente em momentos de necessidade, garantindo muito mais desempenho. Com o physics ativado, as placas de vídeo podem executar animações mais complexas sem que isso fique muito pesado para o sistema gerenciar. A caixa da GeForce GTX 670 Power Edition da MSI é grande. A parte frontal da caixa abre para cima e exibe uma janela em que é possível ver a placa. Dentro da caixa temos uma tampa protetora plástica e no centro do berço de isopor antistático encontramos a placa. Na parte lateral encontramos dois cabos de força e um adaptador DVI para VGA. Embaixo de tudo encontram-se os folhetos e manuais de consulta rápida e um CD de instalação com os drivers e o software Afterburner. Assim que removemos a MSI GeForce GTX 670 Power Edition da caixa, já percebemos o desenho exclusivo do dissipador de calor. A parte que segura os dois imensos ventiladores do sistema possui detalhes em preto e azul, dando um visual muito elegante para a peça. Logo abaixo das ventoinhas podemos reparar no imenso dissipador de calor que cobre a placa inteira. No centro da placa, onde fica a GPU, podemos ver os heatpipes que se dividem por toda a extensão do componente, dando um visual bonito e muito interessante. A placa não é maior que a média encontrada no mercado. Ela ocupa dois slots dentro do gabinete e possui quase 30 cm de comprimento. Na parte frontal encontramos dois conectores DVI, um conector HDMI e um conector DisplayPort. Sobre eles, uma grelha para a captação de ar. Assim como a maioria das placas dessa geração, a GTX 670 da MSI possui dois conectores de energia de seis pinos na parte lateral da placa. Na outra extremidade, encontram-se duas portas de conexão para a SLI. A placa da MSI já possui overclock de fábrica, colocando ela à frente de outros modelos de referência. A memória, além de possuir um clock mais alto, roda a 256 bits. Ela também possui um sistema de refrigeração que promete ser eficiente e ao mesmo tempo silencioso, o TwinFrozer 4. A novidade desse sistema de arrefecimento é o recurso Dust Removal Technology, que faz com que as duas ventoinhas da placa girem ao contrário por 30 segundos todas as vezes que você liga o computador. Dessa maneira, elas removem e o pó que se acumula sobre os dissipadores. O Live Update 5 é outro recurso exclusivo da MSI que mantém a BIOS da placa atualizada automaticamente, evitando que você corra riscos desnecessários ao tentar atualizar o equipamento por conta própria. A linha Power Edition da MSI permite que a voltagem dos componentes seja incrementada radicalmente. Com isso, é possível fazer overclocks muito maiores do que em outros modelos. A MSI desenvolveu o Afterburner para você executar diversas alterações avançadas na placa, inclusive overclock. Para isso, o software permite que você ajuste a velocidade dos clocks e a voltagem dos componentes. Com ele, também é possível controlar o funcionamento dos dois coolers encontrados na placa. Além disso, o Afterburner também possui ferramentas exclusivas de benchmark e informações diversas sobre o sistema. Agora, vamos para a melhor parte, que é testar a placa. Todos os testes foram executados na resolução Full HD e os games foram configurados para rodar com o máximo de detalhes possível. Batman Arkham City utiliza a Unreal Engine 3 para reproduzir o clima sombrio do mundo do Homem-Morcego. Apesar de ser o mesmo motor utilizado no primeiro jogo, essa versão possui recursos gráficos mais avançados, como Tessellation. Juntando isso com o mundo aberto e grande para ser explorado, temos um jogo que pode exigir bastante das placas de vídeo. Crysis 2 utiliza como motor gráfico a CryEngine 3, que pode oferecer gráficos deslumbrantes e texturas em altíssima resolução. Para testar o jogo, nós ativamos todos os recursos de DirectX 11 para garantir a melhor qualidade visual possível. Battlefield 3 é um jogo de tiro em primeira pessoa com excelentes gráficos. Os detalhes, principalmente no momento em que a ação é frenética, são impressionantes. O game utiliza quase todos os recursos mais modernos das placas de vídeo atuais, sendo um ótimo termômetro para medir a qualidade das VGA's. Total War Shogun 2 é um jogo de estratégia em que o jogador deve controlar os exércitos japoneses em guerra no período feudal. Por trazer muitos soldados simultaneamente em campo de batalha, o jogo acaba exigindo muito das placas gráficas, principalmente pela grande riqueza de detalhes na tela. A história de Metro 2033 se passa em um futuro pós-apocalíptico. Depois de uma guerra nuclear, o mundo tenta se reerguer entre as cinzas da destruição. O jogo também é conhecido por exigir força bruta das placas de vídeo devido aos recursos gráficos presentes no título. F1 2012 é o mais novo capítulo do game de corrida produzido pela Codemasters. O game reproduz com extrema fidelidade as pistas e os carros de corrida de todas as equipes que participam do campeonato de automobilismo mais famoso de todos. O 3D Mark 11 é um dos softwares de benchmark mais concetuados do mercado. Ele estressa o computador ao máximo com diversas ferramentas de teste e no final exibe um número que serve como base para comparações. Quanto maior esse número, melhor. Como o aplicativo calcula a força do sistema como um todo, o processador tem papel fundamental no peso dos testes. Firmark é um aplicativo que tem como objetivo principal estressar as placas de vídeo e levar a placa à sua máxima temperatura de trabalho. Com isso, é possível medir a temperatura máxima atingida e o ruído emitido pela peça. Durante os testes de estresse, a placa atingiu cerca de 75 graus de temperatura máxima, mantendo-se estável depois disso. Apesar da alta temperatura, os ventiladores não fazem muito barulho, fazendo dessa placa um equipamento relativamente silencioso. O único problema disso é que todo o ar quente que sai da placa fica dentro do gabinete. Portanto, é recomendado um bom sistema de arrefecimento para o sistema como um todo. A GeForce GTX 670 Power Edition da MSI possui um design bonito e agradável, além de não ocupar mais do que dois slots dentro do computador. O sistema de refrigeração é eficiente e silencioso, uma característica que deve ser levada em conta na hora de adquirir placas de vídeo. A banda de memória da GTX 670 é de 256 bits contra 192 bits da GTX 660. Essa pequena diferença se faz presente em alguns testes, principalmente naqueles aplicativos que possuem texturas em alta resolução. O preço está na média. Aqui no Brasil, é possível adquirir a placa da MSI por cerca de R$ 1.300, pouco mais de R$ 200 a mais que a GeForce GTX 660 Ti. Isso mostra que a placa não é barata, mas cumpre o que promete e pode oferecer um desempenho excelente nos games dessa e possivelmente da próxima geração, graças ao conjunto de recursos que ela carrega. Ela possui um design bem elegante, não esquenta muito e é relativamente silenciosa. Aliada a um computador com um processador de última geração, certamente ela fará parte de uma configuração excelente para jogos que fará qualquer gamer feliz por um bom tempo. Para conferir mais detalhes, leia o artigo completo no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. E aí, já clicou no botão para se inscrever em nosso canal?